Eu vou dar tapa, ela não topa, não topa por nada, empina, tapa ou ninguém, eu vou dar tapa, 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 meus olhos, tem uma cicatriz, ela falando de tudo que eu fiz, ela é uma atriz, ela é uma atriz, nossa senhora, eu tô em Paris, cancela meu voo. Fala aí seus variados, já faz senão da game, brrr, reala até a morte, clica, se inscreve, compartilha, desce o like do morro do sabão pra trazer reacts de hits atrás de hits. Trago o som pra vocês do moleque Otavim com a música Labirinto, produzir por L-K-A-I, Otavim, Labirinto é o nome da música, produzir por L-K-A-I, vamos ouvir em 3, 1, 2, 1, corrente brilhando, relógio estralando, o copo cheio e nós armado até os dentes aí. Já gostei dessa capa, let's get it! Mano, cê tá entendendo, parça? É um bagulho de coisa, eu esqueci que fala mais sobre... Essa noite me ama, jurando, ela jura, ela gosta do tapa, que tá nessa luva de lupa na cara, cê não entende nada, molhada de cash, ficando pelada, empina essa rapa, eu vou dar tapa. Essa noite me ama, jurando, ela jura, ela gosta do tapa, que tá nessa luva de lupa na cara, cê não entende nada, molhada de cash, ficando pelada, empina essa rapa, eu vou dar tapa. Ela não topa, não topa por nada, empina essa rapa e eu vou dar tapa, 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 meus olhos tem uma cicatriz, ela falando de tudo que eu fiz, ela é uma atriz, ela é uma atriz, nossa senhora, eu tô em Paris. Cancela meu voto, sem passaporte, quero dinheiro, não quero uma porte, 600 cavalos é muito, é puro deboche, puro deboche, boné de crochê, vou te esquecer, só mais a noite eu vou me envolver, depois dessa noite eu vou te esquecer, depois dessa noite eu vou te enlouquecer. Ela me liga só pra falar, a quinta bravinha me deixa pra lá, eu quero você, não importa o que eu fiz, meu jeito é difícil, eu nunca menti, não. Eu sou um labirinto, eu quero você, você não sabe o que eu sinto, meu amor por você, é tipo infinito, reflita e me diga tudo o que eu sinto. Eu sou um labirinto, eu quero você, você não sabe o que eu sinto, meu amor por você, é tipo infinito, reflita e me diga tudo o que eu sinto. Tudo que eu sinto, talvez ainda sinta, quero você, não importa as feridas, uma dama vivendo, minha vida já te exatando de tudo que ela queria, dinheiro na bag, em Louis Vuitton, quero essa marca beijar de batom. Ela sujando, meu muletom, me pede mais cinco, eu quero marrom, quero marrom, quero chandão, quero você dançando pra mim, minha bag lotada de droga, ahn, ela é trajada de Louis Vuitton. Eu sou um labirinto, eu quero você, você não sabe o que eu sinto, meu amor por você, é tipo infinito, reflita e me diga tudo o que eu sinto. Eu sou um labirinto, eu quero você, você não sabe o que eu sinto, meu amor por você, é tipo infinito, reflita e me diga tudo o que eu sinto. E está aí, Otavinho, labirinto, aí, moleque, que trabalho insano, beatzão estralando, rítmica, letra, lírica, qualidade do começo ao fim, moleque, parabéns, sou um brabo demais, eu sou labirinto, labirinto, aí, moleque, do começo ao fim, trabalho insano, aí, parabéns pela vibe, aí, continuo na pegada na vibe, aí, moleque, sucesso pra ti na caminhada e pra todos nós. Mas, marcha nos projetos, o livro de 3 é nosso aí, fiquem todos com a gang de variado, let's get it!